Bate na palma da mão Todo mundo na palma da mão Corro os braços pra cima Faz o coração das mãos Libera a energia nessa nova emoção Joga a mão pra cima Solta o grito, eu quero ver Eu vou sair do chão Eu vou sair do chão O bicho tá pegando Quero saber de nada Eu vou dançar, eu vou rap O bicho tá pegando Galera animada Agora eu quero ouvir o grito Dessa solteirada Corro os braços pra cima Faz o coração das mãos Libera a energia nessa nova emoção Joga a mão pra cima Solta o grito, eu quero ver Eu quero ver Eu vou sair do chão Meus braços pra cima Faz o coração das mãos Libera a energia nessa nova Joga a mão pra cima Solta o grito, eu quero ver Eu vou sair do chão Sai do chão Você foi tudo o que um dia sempre quis Você foi tudo o que um dia sempre quis Você foi tudo o que um dia sempre quis Não deu certo A gente tentou Foi mais que o inferno Não tinha sentido o que aconteceu Não tinha sentido o que aconteceu Foi tempo perdido Você foi meu céu, minha estrela preferida Você foi tudo que um dia sempre Você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia sempre Gustavo Limão, vivo no Cão das Cântrias Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho Coisa linda